O Hospital São José, em Nova Serrana, está clarinho agora. São mais pontos de iluminação e lâmpadas todas de LED. Situação bem diferente do ano passado. A iluminação do hospital era precária. Faltava em diversos pontos e, além disso, várias queimadas, várias estragadas, prejudicando a assistência dos pacientes. Desde quando a gente chegou aqui, em março do ano passado, a gente viu a necessidade de troca das lâmpadas e melhorar a iluminação do hospital como um todo. Porém, apesar de planejado, nós não tínhamos recurso financeiro para isso. Cerca de 500 lâmpadas foram trocadas em todo o hospital e tudo foi conquistado por meio do programa de eficiência energética da CENIG. O recurso que vem para o programa, ele está na tarifa dos consumidores normais, comércio, indústria, residencial. Então, as concessionárias são obrigadas a fazer esse investimento. O programa da CENIG vai beneficiar unidades de saúde de 13 cidades da região centro-oeste. Quando o hospital recebe o contato nosso, ele pode, em teoria, se ele tiver todos os equipamentos obsoletos, vamos pensar assim, fazer a troca de diversos. A iluminação é que fica mais à vista, vamos dizer assim, que você substitui as lâmpadas fluorescentes e lâmpadas que ainda encontram-se, lâmpadas incandescentes, por lâmpadas LED. E, além disso, se tem viabilidade técnica para poder retirar aquele equipamento obsoleto do hospital e fazer a substituição por um equipamento novo, aí o hospital é contemplado com aquele tipo de ação de eficiência energética com aquele equipamento. O Hospital São José faz aproximadamente 3 mil atendimentos por mês. O programa, a eficiência energética, favorece não só o atendimento dos pacientes, mas também o trabalho dos 316 funcionários e médicos da unidade. Melhorou muito a qualidade da nossa assistência, né, que antes o corredor era um pouco mais escuro. Com as iluminações, a gente consegue, durante o dia, dar um atendimento melhor e à noite também, que aí o corredor fica mais iluminado, menos risco de queda para os pacientes e até mesmo os funcionários da instituição. Segundo a direção, o hospital gasta em média 30 mil reais mensais com a conta de energia. A troca das lâmpadas está proporcionando uma economia significativa no fim do mês. Nós conseguimos reduzir em torno de 5% a nossa conta de energia, o que vai impactar em um valor anual de aproximadamente 18 mil reais.